Porque, assim, no início eu esqueci um pouco o que vinha, aquela coisa toda. A criatura é um pouco esquecida. Então, ela adorava puxar o cabelo para me dizer, hair, olha, hair, cabelo, tem que falar agora. E aí ela aproveita e exibe esse corte, esse cabelo lindo que ela tem. Não, não é só para me lembrar, enfim. Mas, então, eu agora vou até contar um fato que aconteceu, assim, eu fiz o teste para o hair, precisava trabalhar, então, teste para o hair, vou lá, faço, passei no teste, graças aos deuses, e com muito medo, porque, bom, enfim, depois vem o resto da história. Mas, aconteceu um episódio muito interessante, porque a Sandra contou a história do fumo, do seu Silva, do seu Santos, então, comigo foi exatamente o oposto, porque vinda de Itambi, filha de Ponciano, Estelita, aquela coisa toda lá, distrito de Itaboraí. Então, eu cheguei para fazer o hair, um elenco de 42 pessoas, todos loucos, e a criatura aqui, virgem e careta. 42 pessoas, assim. Então, tinha um menino, se chamava André, por sinal, com aquela calça suja, desfiada, aquele tamanco, e aquele cabelo que era um guarda-chuva, ele andava o cabelo, fazia aquilo. E, um dia, eu cheguei para o André e perguntei, falei, André, vem cá, você fuma maconha? Aí, ele falou, fumo. Por quê? Com o olho, porque o olho dele não abria. Por isso que eu achei estranho aquilo. Eu falei, olha só, não fuma maconha, não, meu filho. Maconha é uma coisa que faz muito mal à saúde. Aí, ele ficou me olhando e falou, garota, você é muito doida. E é isso. Mas, assim, continuei eu no RER e tal, até que, um belo dia, a gente foi ensaiando e tudo, um belo dia, o diretor falou, olha, hoje vamos ter um laboratório. Agora, eu vou chamar a Sandra para falar dessa situação, porque ela adora essa parte da história. Então, vocês sabem que, no RER, tem aquele momento de nu explícito, que o elenco inteiro fica nu, pelado. A pessoa vem de Vila Nova de Tambi. Bom, a criatura aqui vem do Rio Cumprido, vamos combinar. Aí, um dia, Medeiros, que era o assistente, chegou no ensaio, eles estavam começando os ensaios, Medeiros chegou e falou, gente, olha só, eu sei que, primeira vez, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o ensaio hoje, todo mundo nu, para poder, todo mundo ir acostumando a tirar roupa. Aí, todo mundo facilmente, todos tiraram as roupas. A pessoa ficou vestida. Aí, o Medeiros falou assim, o Dulcilene, ela chama Dulcilene, não é? Sandra Cristina, hein? Prazer em conhecer. Dulcilene, minha filha, eu estou pagando você, que tem um momento que vai ter que tirar a roupa. Vamos fazer o seguinte, para você ir acostumando, vamos por partes, tá? Você vai ver como vai ser fácil. Vamos fazer assim, tira o tamanco. Eu não estava de tamanco, Sandra Pera. Eu usava a sandalinha bem bonitinha. Então, tá, tira a sandalinha, ela tirou. Então, agora, tira a saia. Ela tirou. Isso, agora, tira a blusa. Ela tirou. Agora, tira a combinação. Combinação não é da minha época, Sandra. Tá bom. Tira a nágua, então. A nágua também não é da minha época. Tá bom, então tira. Ela ficou de calcinha, o sutiã. Tira o sutiã. Você vai ver como vai ser fácil. Tira, tira, tira. Ela botou a mão na frente. Bom, e agora, tira a calcinha. Vai ser simples, tira a calcinha. Hã? A calcinha, minha filha, tira a calcinha. Hã? A calcinha, tem que tirar a calcinha. Eu consigo. Ah, meu Deus. Bom, ela não conseguiu tirar e eles deixaram assim. Deixaram. Só que teve uma historinha. Nesse dia, ela estava com uma calçola laranja. O que ficou na história? É verdade. Durante muito tempo, meu apelido foi Dulce Lene Calçola Laranja. Mas ainda bem que tudo passa, o povo esquece, né? Graças a Deus. Ela não ficou pelada, ela não tirava roupa, mas ganhou esse solo maravilhoso que ela cantava divinamente bem. Uh! 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 Aquarius, Aquarius Harmonia e sentimento, amizade e entendimento Sem mentira ou falsidades, sonho e o choro revelando Cristal rúcido brilhando, mentes livres, liberdade, Aquarius 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 Quando a lua ocupa o seu lugar E Marte a Júpiter chegar A paz vai conduzir no céu O amor a de imperar A de nascer por fim A idade de Aquarius Tempo de Aquarius 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 Quji Aquarius Aquarius Deixe o sol O sol entrar O sol entrar Deixa o sol O sol entrar O sol entrar Flash the sun shining 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 Deixa o sol O sol entrar O sol entrar Deixa o sol O sol entrar O sol entrar Entrar Obrigada Obrigada O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu?